Hello everybody, como vocês estão? Eu sou a Vanessa Felice Sou a Alisson Sejam muito bem-vindas ao meu canal Começando mais um vlog aqui pra vocês O que vamos fazer hoje? Passear Na verdade, o Alisson vai Ela tá em busca de um desodorante Que a gente comprou nos Estados Unidos Os meus eu sei que não tem aqui, né? Mas ele, acho que o dele pode ter aqui Que é o Old Spice Tem duas versões Ele tem um bastão branquinho e tem um bastão em gel Ele quer o em gel porque é o que funciona melhor pra ele Daí a gente vai tentar catar esse aí Porque diz que tem no Big Minha cunhada falou que acha que comprou no Big Pro meu sobrinho, que a gente não sabe se realmente tem ou não, né? Aí a gente vai lá procurar E também o Alisson vai dar uma olhada na Droga Raia Que pode ser que tenha na Droga Raia Porque geralmente lá tem umas coisas mais importadas E aí a gente vai dar uma olhada E eu quero ir Lá na Porta da Droga Raia tem uma loja de bijus De coisa de bijus, assim E pra quem não sabe, quando eu era criança Eu era toda cheia de nove horas, né? Eu gostava de fazer biju Fiz curso de decopagem Fiz curso de não sei o que E aí eu tinha até biju Fazia biju, vendia biju Top, né? Olha, você não me conhecia nessa época Né? Vou fazer uns bijus pra ti E daí a gente vai lá Porque eu quero fazer um iPhone Strap Um iPhone Strap Que é tipo uma cordinha pra colocar no telefone No iPhone, né? E eu quero ver se tem lá as miçangas e tudo Bonitinho pra fazer E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui Vamos ver se tem Não sei se eu vou mostrar na loja, né? Porque vocês podem gravar ou não Mas aí depois que a gente voltar Eu conto pra vocês se eu conseguir E mostro pra vocês como é que vai ser feito Esse processo todo E vou mostrar tudinho pra vocês Tá bom? Agora vamos lá Ah, vou mostrar o lookinho, ó Vou mostrar o lookinho Vou mostrar o lookinho do dia Deixa o meu look do dia Tô básica hoje, mais ou menos Tô com um t-shirtinho da Zara E esse short da Renner Que ele não desamassa de jeito nenhum Eu já passei, passei, passei Esse aqui Ele tá sempre assim, né? Então vamos normalizar Look amassado Um chinelo aí O Watson é assim, gente Curiosidade sobre o Watson Ah, não tá nem dando pra ver ele, ó Mas tá aí, ó A prova do crime Curiosidade sobre ele Deixa as coisas tudo bem de caminho Só pra eu cair Né? Sim E nos pés eu tô papete Papete não Working Agora todo mundo chama de papete também Colar Colorido verde O brinco verde aqui também E a pulseira de estrelas Com um smile maravilhoso E do Allison Vem mostrar o seu Do Allison está com a camiseta Nike Verma da Zara E tênis Nike O sonho de consumo do Allison Era desse tênis E agora ele tem Toca aqui Uhul Vamos E é isso Agora a gente vai lá E a gente mostrou vocês Estamos no caminho Para o mercado E tem o que? Pequena fila Pequena fila, né? Meu Deus Aqui pra olhar Geralmente A Brasil é assim Mas não nesse horário, né? Agora são Três horas da tarde Geralmente é assim Mas é porque eles estão com Coisa de água ali Uhul E aí Por isso que tá Essa fila toda Mas logo logo A gente chega lá E a gente vai mostrar pra vocês Se tem ou não O Desodorante Que esse menino quer Que tu acha que vai ter Ou não vai ter? Acho que não Acho que não? Mas a gente vai lá ver igual Porque vai que tenha, né? Vai saber Aí então a gente vai mostrar pra vocês Se vai ter lá no bico ou não E depois a gente vai passar na drogarraia Pra ver se tem Se tem ou não Se tiver o branquinho Tu vai querer o branquinho Ou vai ficar sem? Vai preferir ficar sem? Não sei Vou ver se ele é Meio de gel Ou assim Não O branco é branco Ele não é de gel O branco é tipo Aqueles que eu tenho ali O não que tu tá usando O Dove Que eu comprei lá em Ribeira O Alice comprou um lá em Ribeira Que inclusive foi usado da cara Porque Quem viu Quem assistiu o vlog de Ribeira Vou deixar linkado aqui Foi no Tata Que é um restaurante que tem lá em Ribeira Que tem no complexo do Cinderice E aí a gente foi lá E tinha o Gillette Que depois eu vou mostrar pra vocês Que é de gel, né? Só que Lá é peso Não é dólar E aí como o dólar está alto O peso também fica alto Então o peso estava 8 8, acho O bom é quando ele está 10 Que daí é aquele valor por ele mesmo Por exemplo Se é 299 Se ele está 10 Ele é 29,90 Digamos Aí se está 8 Ele é um pouquinho mais caro Eu nem lembro quanto que foi Também não O meu No caso Eu comprei no Cinderice Que é o Dove Que depois eu mostro pra vocês também Não é o bom Assim Não é igual o Dove Que eu uso lá dos Estados Unidos Confesso pra vocês Mas é o que temos no momento Então não tem nem o que reclamar E eu acho que eu peguei um ainda 99 Então eu acho que ele saiu mais barato que o seu Né? E é isso Agora a gente vai chegar ali E daí Eu mostro pra vocês Se terá ou não terá E também eu vou procurar outra coisa Que eu estou alucinadinha Por sashimi Com azeite trufado E flor de sal A flor de sal Eu já comprei Já encontrei Ai, o negócio novo Abriu um complexo Eu estava falando ali Abriu um complexo novo Aqui em Balneário Que é de gastronomia A gente tentou Vim outro dia Mas estava muito cheio Muito cheio Tipo, em pandemia Cheio Então, assim Fora de acreditação, né? Mas voltando ao assunto É... Lá no sushi No sato Que a gente vai Eles tem esse sashimi Com azeite trufado E flor de sal Ai eu encontrei a flor de sal Só que não encontrei azeite trufado E essa é outra coisa Que eu vou procurar No Big ali Pra ver se tem Porque a gente já olhou no bistec Já olhou no Angelone Não tem Que são os mercados Que tem aqui em Balneário Agora a gente vai lá no Big Que diz no iFood Que tem Mas não sei Né? Mas aí a gente vai olhar Pra ver se tem Porque... Quero botar azeite trufado Em tudo agora Nem sei com o que você usa Eu sei que você usa Pra finalizar a comida Tipo, não pode botar ele Pra cozinhar a comida Porque daí perde total gosto Então tu tem que usar ele Pra finalizar a comida Ou qualquer coisa E aí é isso Agora chegamos aqui Quang, 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 quang Não tem, né? Só tem nem o outro Parece Desse, peraí E esse aí? E dois Esse aqui de tipo De líquido, né? É, quase líquido Não tem Que dor Não é em barra Não é em barra Bastão Não tem, então pessoal Só tem esse aqui Esse aqui ele não gosta Ele gosta daquele de bastão Que eu falei pra vocês E foi Quang, quang, quang Pra nós dois Só perdemos tempo É Mas é assim, né? A gente tem que catar pra ver se tem É assim ali também Não tinha nem o azeite trufado Nem o desodorante Claro que se queria Como a gente é brasileiro Não desiste nunca A gente vai tentar Dar mais uma catada Ele acha que lá na drogarré Tem pelo menos o branco Daí eu falei com ele É o que tem Vai no que tem Porque É O que tem vai no que tem É Na internet A gente conseguiria comprar importado, sabe? Só que o pessoal tá vendendo 74 reais 70 pila, algo assim E tipo Sem quantos anos Fora de cogitação A gente tinha Toque Né? Porque a gente sempre viaja E traz muito Só que quando já vai fazer Dois anos que a gente não viaja Acabou o estoque Acabou o estoque Todo mundo não tem No meu caso acabou faz tempo É O meu ainda tem O Alisson tá usando o meu desodorante Que eu tinha Que é Mais ou menos igual É Ele é meio gelzinho assim Não é o branco Quer dizer Ele é o branco? Não Ele é um transparente Sim Não é o branco É transparente Não é o branco Mas não é o branco Da textura Não é igual ao do branco Ele é 0% alumínio Que agora Os desodorantes Estão vindo lá Nos Estados Unidos Sem o alumínio Por causa que Disse que o alumínio Prejudica a saúde Então daí eu comprei E aí agora Tá usando esse mesmo Pegamos Mostra o teu Quais é o que comprou Olha você comprou Não O desodorante Enfim a gente foi Na Androgarraia Só tinha o branco mesmo E ele comprou o branco mesmo Ele é bastão Assim É barra em bastão É igual ao doce aqui Só que o conteúdo Daquele é Conteúdo Nossa que chique Esse aqui Ele é tipo uma barra mesmo Aquele lá Ele é gel gel mesmo Os dois estão em bastão Só que daí Esse aí Ele é branquinho E ele é É ele é um bastão Os dois são bastão Só que aquele lá É azul O conteúdo Ele é mais gel Do que esse aí Olha por exemplo Os que a gente tem aqui Esse aqui eu falei Pra vocês Que é o que o Ares Estou usando Que é o doze Com 0% alumínio Mostra aí Como é que ele é Ele é branco Mas ele tem A textura diferente Do que esse aqui Ele é tipo um gel também E o que eu estou usando É esse doze aqui Que é o que eu comprei Lá em Rivera Só que não é o que eu gosto Também Que ele é branco Igual o do Ares Só que eu acho Que o teu ainda É melhorzinho que o meu Pra eu tiver a textura dele Aqui Esse aqui é mais grosso Do que aquele ali E é esse Os nossos desodorantes Mas o que a gente gosta mesmo Que eu gosto É esse doze aqui Só que o Só que o com alumínio Né Esse aqui eu não me adaptei muito Mas eu vou ter que me adaptar Né Porque diz que o alumínio Faz muito saúde Então eu meio que Que seja esse aqui mesmo E A gente foi lá E conseguiu achar As coisas que a gente queria O Ares Pegou Essas Pérolas Aqui Pra fazer Esse aqui é Pra fazer colar Que ele quer um colar de pérola Aí deu R$8,55 Elas vendem por grama É R$2,00 eu acho que é grama Eu sei lá quanto que é a grama Mas é Deu aquele valor lá Esse aqui é pra fazer Posteira pra ele Deu R$4,05 Esse aqui Esses todos aqui É pra eu fazer Os stripes Eu acho Tem um aqui Ó Esse aqui eu vou fazer Um stripe Do iPhone Esses aqui também Eu acho que eu vou usar Nos stripes Esses aqui também Aí tem esse outro modelo aqui Tem esses outros aqui Vou fazer uns quantos E aí depois eu mostro pra vocês E tem esses aqui também de letra Não tinha Fran Eu peguei FR Faltou A Quem sabe quando chegar Eu vou lá buscar Porque eu peguei FRN E S também Porque daí é França Feliz Meu nome né Daí eu peguei o FOS Aí desse aqui Tem estrelinha Coraçãozinho E lua E esse aqui tem FS também Que eu vou usar nos stripes E esse aqui tem FS E blessed Que eu vou usar No meu cadarço Do tênis Tô gostando bastante De fazer essas coisas assim Né Super fã E tal E aí depois eu mostro pra vocês Como é que vai ficar Vou mostrar Como é que eu vou fazer os stripes também Aí a gente comprou O fio de nylon Né Esses fechinhos aqui Que o Alisson escolheu Pra fazer Ser o colar dele E aí eu comprei O fecho normal Aquele E Ah esqueci do fecho Parabéns pra mim Mas eu acho que no caso Eu não vou fazer nada Nada Que precise do fecho No caso Né Mas parabéns pra mim Mas é isso aí Comprei as argolinhas Comprei o negocinho aqui Pra fechar E não comprei o fecho Mas eu acho que Eu não vou usar Eu comprei mais pra ter mesmo Mas eu vou precisar Comprar o fecho depois E comprei esses aqui Pra fazer os stripes Dois metros de cada Aí deu três e vinte Eu peguei Eu tava falando aqui Que eu peguei os negócios Esses dois aqui Não peguei o fecho Bastante inteligente Mas é que eu acho Que eu não vou usar Não vou usar o fecho Eu comprei esse aqui Só pra ter Que eu acho Que eu não vou fazer nada Então eu vou fazer as stripes Do iPhone E o teu Ah, isso daqui é pra fazer Do iPhone Eu achei que tu ia fazer Não sei Vamos ver Primeiramente Eu vou fazer só As stripes do iPhone Depois eu vou ver Se eu tiver mais ideia Eu vou fazer alguma outra coisa Vamos catar umas ideias Vamos catar umas ideias no Pinterest Né? E agora? E agora a gente vai tomar café Antes de começar O Alisson Eu tava mexendo com ele Porque eu parecia criança Na loja, sabe? Pra mim parecia que Um monte de brinquedo E parecia que eu tava Ali numa loja De brinquedo Tipo, eu gosto muito Pra mim é um Lego É Um Lego Um Lego não Pra mim é igual o Lego E tipo O Alisson mexe comigo Que quando tem algum Lego Dos meus sobrinhos Pra montar Me esquece Porque eu fico só ali na função Né? Né? Sim E com as biju É igual Eu amava fazer E sempre tô inventando Uma coisa ou outra Agora faz tempo Que eu não faço Mas aí a gente vai fazer E aí a gente vai Me ensinando pra vocês Daqui a pouco a gente volta Uma criança feliz aqui Ó, já tinha até Coisinha Tá encarajada Tá encarajada, né gente? Tá velho Porque eu manjo muito Das bijuterias Esse aqui é de corte E esse aqui é de Abrir, fechar E entortar os negócios Manusear Eu vou começar pelos do Alisson Aí eu peguei Duas cremeirinhas Pra colocar aqui Os negócios Né? Que eu vou usar E agora eu vou entender Como é que funciona Esse fecho Mas eu acho que eu entendi O que a moça explicou Ó, porque o fecho Ele é assim, ó Ele é assim E aí tu vai abrir e fechar E aí tu vai colocar aqui dentro E vai amarrar E aí vai ficar A amarração aqui dentro Eu acho que é isso que eu entendi Que é aquele de rosquear Que não deu pra ver direito aqui Ele é de rosquear Aí rosqueia E ele fica assim Medir o seu pescoço Pra ver como é que você vai querer Bem prático, ó gente Eu amarrei ali E aí só empurrei aqui E aí depois Do outro lado A gente vai fazer o mesmo processo Assim E colocar O outro lado Pra encaixar Agora eu vou começar A colocar as bolinhas aqui Depois eu finalizo E eu mostro pra vocês No meu menino modelo Né Ficou difícil De colocar o galzinho Pro trás Meio ruimzinho De rosquear, né Quer que eu rosqueie Prisci? Tinha outros No outro Mas é tudo igual É tudo igual Esse aí Só era maior ou menor Já finalizei o primeiro Só que ele ficou um pouco solto Porque ele tem que dar um nó ali E aí eu não consigo dar um nó direito Não tem que descobrir Mas eu rosquei ele aqui agora Vem cá que eu rosquei aí pra ti E aí agora a gente já mostra Como é que ficou Mostra que lindo que ficou O seu colar Made by me Mostra assim na mão Olha que lindo Aqui eu botei as pérolas maiores E aqui pra finalizar Eu botei três Menores de cada lado E aqui eu fecho Abri o fecho Esse fecho aí é novidade Na minha época Que eu fazia biju Quando eu era mais nova Não existia esse aí Bota aí Provei Nossa pescocinha Vamos ver se vai ficar bonito Não Se vai ficar gato Não Hum Hum Que gato é esse Meu deus Olha que lindo Olha o que fiz Gostou? Gostou Sirvo pra fazer biju? Sim Sim? E mais uma pulseira pronta agora Elas estão ficando Meia soltas aqui Porque eu não consigo Com esse fecho Pra apertar bem É Não sei se tem Eu tenho que ter outro alicate Desse aqui Pra apertar bem Mas Gostou? Gostou do seu conjuntinho Seu colarzinho Eu quero uma corrente Dessa Como assim? Dessa fininha? Tá bom Sim senhor Você vai querer com esse fecho Ou com esse outro aqui? Como é que é com esse outro? Não Eu só não comprei a coisa Mas aí a gente finaliza ele depois Não tem problema Pode ser Pode ser com outro? Pode Acho que esse aqui é difícil É Esse aqui é complicado Acho que eu vou precisar comprar outro troço Outro alicate desse aqui E eu vou fazer acho que o meu iPhone Stripe agora Porque eu já fiz bastante coisa pra ti Agora deixa eu fazer o meu Depois eu faço o resto do teu Tá bom? E aí? Minha artista Como é que tá? Podemos aí vender a toalha na praia E ver isso? Olha Que legal Que ficou Meu iPhone Stripe Ó Eu fiz com Essas mensanguinhas Rose e azul E as coisinhas também Rose e azul Agora eu vou fazer mais Esse aqui eu acho que ficou um pouco longo Mas aí eu vou fazer um menorzinho Uns menorzinho né Porque a gente tem várias Pecinhas aqui pra usar Eu quero fazer com esse aqui também E olha só que legal Tá sentando em comenda gente Quem quiser é só pedir Depois eu vou fazendo mais aqui Ó Esses straps eu tô fazendo assim Com esses fiozinhos aqui Eu não sei como é que chama Acho que é fiozinho acetinado Não sei lá Então olha como é que fala Aí Eu começo com eles assim Ó Daí eu faço o nó Que é essa parte aqui Né? Que a gente vai colocar aqui no celular Essa minha capinha Ela tem o coisinha pra botar O strap se eu quiser Só que Esse aqui é muito grosso Os dois não vai Se fosse uma coisinha mais fina Que essa aqui Quem sabe desce E Eu vou colocando todos Até chegar onde eu quero E aí eu faço um nó E o nó E aí depois eu coloco pra dentro Da minha sangue Pra não ficar aparecendo E finalizo com O coisinha aqui Que criança feliz Olha gente De fofinhos Todos os fones straps Que eu já fiz Fiz esse aqui mais longo Esse aqui Os dois são do mesmo tamanho Daí dá pra diversificar Esse aqui é o que eu fiz Azul e rosa Né? Com a FES que eu já tinha mostrado Aí fiz esse outro aqui E fiz esse outro aqui Com os outros Os outros miçanguinhos Que tinha E os coraçõezinhos Achei muito fofo E ainda tem Muita coisa Que ainda Que dá pra fazer Esse aqui eu usei Todas as cores Né? Do Desse aqui eu não usei Todas as cores Tinha também O amarelo O verde Mas eu só usei O lilás O branquinho E o azul E o rosa bebê Aí tinha esse aqui também Mas também dá pra fazer Um só De coraçãozinho Esse aqui foi o que eu acabei de fazer Que eu usei agora Aí eu usei só essas cores aqui também Essas aqui tinha também Mas eu não usei Esse azul, verde e vermelho E agora eu vou fazer Um colar Desse aqui pro Alisson Só dessas pérolazinhas E vou tentar fazer um pra mim De pérola Com esses Outros pequenininhos Esse aqui eu comprei Pra fazer os straps Mas não deu Porque é muito fino Ali tem que ser Que tem que ser Só com nylon Aí eu usei Só esses aqui E estes aqui Gostou dos meus straps? Top, hein, meu Ai, mostra aí o chaveiro Já falei Já falei Que tudo tá pronto Pra vender As ótimas E esse aí A gente vai botar No nosso chaveiro do carro Né? Que a nossa mini Tá feia Que se me guida É Tá quebrando a cabecinha dela Pobrezinha A orelhinha, na verdade E a gente vai colocar esse aí Pega lá pra nós colocar Pra ver como é que fica Não Por favor Olha só Que lindos os meus Os meus não, né? Do Alice Esse aqui Mas eu fiz Gostou? Gostou? As coisas de pérola Eu fiz esse aqui Do que eu tinha feito antes Aí a piceira E agora eu fiz esse aqui Não reparem Que o fecho tá prateado Mas é que eu peguei um Que eu tinha ali Só pra Pra gente ver Como é que tinha ficado E aí depois Quando a gente comprar O dourado mesmo Eu troco Aí eu fiz esse aqui Né? Que é o strap Os outros dois Esse chaveiro aqui E eu fiz um colar Para mim Acho que aqui aparece melhor Ou eu peço pro Alice Pra mostrar Ela fez um colar de pérola Pra mim Com estrelinhas aqui E a fiesta aqui no meio Vou pedir pro Alice Pra mostrar pra vocês Que eu acho que fica melhor A gente tá muito apaixonada Gostou do meu colar também? Muito Tá tudo certinho aí? Dá pra ver bem? Dá pra ver bem? Sim E agora eu achei A minha caixinha de biju Que eu tinha Deixa eu mostrar pra vocês Eu já arrumei ela Porque Ela estava Essa eu já mostrei Você já mostrou? Sim Acho que eu já mostrei, né? Eu tinha mostrado na mão Mas eu não tinha mostrado Eu não mostrei como é que ficou na chave E ele ficou assim Na chave A nossa mini estava assim Olha só, coitada Olha a cara dela Toda suja E a orelha dela Tá despencando Aqui, tá descolando Aí eu tive ideia Fiz isso aqui E agora vai ficar assim E essa é a minha caixa De bijus Tinha várias outras coisas aí dentro Daí eu já troquei Esse aqui já tinha Que era de outras coisas que eu fazia Esse aqui é de brinco Desaramizinho Esse aqui é tudo As coisinhas que eu comprei hoje Esse aqui eu já tinha também E esse aqui também já tinha aqui Nesta caixa E aí eu coloquei todo o resto E agora E achei um elástico Aqui dentro da caixa E daí eu decidi fazer uma pulseira E eu vou ver como é que eu vou fazer Se eu vou fazer de pérola Se eu vou fazer de coraçãozinho assim Vou dar uma olhadinha aqui E vou dar uma ideia de como é que eu vou fazer a minha pulseira E aí depois eu mostro pra vocês Agora sim finalizei os trabalhos Para hoje Cansei Acabei de fazer essas duas pulseiras Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor Olha isso Eu fiz com as bolinhas coloridas E os coraçõezinhos Essa aqui amei Muito fofa E essa aqui fiz com as bolinhas coloridas Pérola E é isso Estou eu aqui Com o meu colar Lindo maravilhoso Com essa cara de acabada Agora estou jogando videogame E é assim que a gente finaliza a nossa noite Já são duas e pouco da manhã Já Meu Deus do céu E aqui estou eu com o meu stripe Stripe não Estrepe E esses outros dois que eu mostrei pra vocês As pulseiras Esse aqui que eu fiz E os acessórios da Alice Todos os seus acessórios Muito Gostou dos meus acessórios Também Top né E é isso Esperamos muito que vocês tenham gostado De acompanhar a gente no dia de hoje Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo De compartilhar De seguir a gente no Instagram E esquecer de alguma coisa Não Comenta aí embaixo Qual que é o Qual Preferido Qual o seu acessório preferido Dos que eu fiz aqui Bom Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau